Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo no canal para você que quer sempre ficar super crentique e hoje a gente tem uma convidada top das galáxias aqui, é o primeiro vídeo que a gente faz com a Facinhos uma moda evangélica de extremo bom gosto, de extrema elegância e é claro que tinha que vir aqui para o crentique sempre para a gente dar essa dica para você ficar maravilhosa a coleção metropolitana foi a coleção deste ano, 2019 para primavera e verão que pega um pouquinho de 2020 também então vou falar um pouquinho das tendências de algumas peças que eu recebi e vi o que eles pensaram em cima disso a primeira coisa que eu vou falar é sobre a cartela de cores, a cartela de cores que eles usaram, gente, está em uma proposta muito bacana às vezes a gente vê algumas marcas usando várias tonalidades ao mesmo tempo e o que eu vi de diferente na Facinhos? A Facinhos usou uma cartela de cores dentro do rosê, uma cartela de cores dentro do azul e trabalhou entre elas o que que isso é muito positivo? Você consegue coordenar as peças, trocar, comprou um conjunto, comprou dois, você consegue coordenar as peças e isso é muito versátil e muito funcional para a gente que quer aí um closet um pouquinho mais versátil bom, então vou falar de algumas tendências que eu observei nessa coleção a primeira delas foi o animal print mas não é aquele animal print mais pesado que a gente viu durante todo o inverno, não é um animal print próprio para primavera e verão esse vestido que eu estou, olha que lindo, já é um exemplo de animal print olha que graça esse vestido porém numa cartela de tons mais pastéis isso mesmo, gente, uma das tendências que vai bombar agora para o verão 2020 são os tons pastéis e eles usaram muito isso trazendo essa ideia do animal print para o tom pastel percebam como fica elegante essa peça e é uma peça que você pode transitar aí em vários eventos ele tem fluidez, ele não te marca, ele te deixa elegante então você pode usar esse look num casamento, durante o dia, durante um aniversário uma festa que você tem para ir, um culto que você tem para ir enfim, gente, é uma peça versátil, elegante e super, super, super linda, né? vamos combinar? eu amei a minha já falei, eu quero uma para chamar de minha e eles me mandaram outra tendência muito bacana foram as peças em linho eu recebi esse vestido e fiquei encantada, gente, vou até mostrar eu separei algumas peças, vou até mostrar olha esse vestido que gracinha vocês estão vendo aqui na foto, porém ele pessoalmente, na mão é uma delícia, é um toque diferenciado tem babado, tem amarração, tem um cinto marcando a cintura o cinto ele é assimétrico tem as aberturas frontais, igual eu falei, com o botão aí trazendo aquela sensação bacana de alongamento enfim, o linho também é uma tendência muito legal ela apareceu muito e cada vez mais, gente o mundo, né? está preocupado aí com a sustentabilidade o linho é um tecido que traz na sua trama isso o algodão, a fibra natural e a gente sempre está muito preocupado em preservar o meio ambiente então o linho é uma peça que, há muitos anos atrás quando eu era menina ainda, não faz muito tempo mas quando eu era menina, ele apareceu muito forte deu uma sumidinha, aí vieram algumas peças mais sintéticas e o linho apareceu novamente com tudo e eu amo, acho que fica elegante, fica moderno, fica despojado ao mesmo tempo que você está super alinhada, você mostra um pouquinho aí dessa coisa mais despojada, dessa coisa mais moderna no look então é uma outra peça que eu realmente amei tem mais uma tendência e tem muito mais, né gente? essas foram apenas algumas que eu separei para vocês foi das cordas, dessa pegada um pouco mais navy quando a gente fala assim, olha, é uma tendência do navy a gente sempre pensa, ah, lá vem vermelho, branco e azul marinho ou lá vem estampa com a tendência do navy, velho e âncora não, gente, olha isso, eles fizeram uma estampa exclusiva, tá? então tem o floral, tem toda aquela coisa que eu falei para vocês dos tons pastéis, um verde mais mint e aí tem uma linha que remete ao navy ou seja, isso aqui foi uma coisa muito pensada muito bem elaborada, é uma saia midi que tem um toque de navy entre outras coisas é uma estampa exclusiva da Facilis então é claro, eu trouxe só um pouquinho do que é a coleção num todo mas para vocês entenderem e perceberem o quanto foi feito com muita sofisticação e elegância essa coleção metropolitana da Facilis eu vou deixar aqui os contatos para vocês que amaram e querem revender na cidade de vocês todas as informações que estão aqui na descrição desse vídeo eu espero que vocês tenham gostado Facilis, seja muito bem-vinda aqui no canal da Crenchic um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo